Qual que é a sua opinião sobre se a Zilda começou a receber as mensagens de Allan Kardec em 1917 e o 12? Kardec reencarna em Chico em 1910, ou seja, dois anos antes, como isso é possível? O fato dela receber as mensagens de Allan Kardec não invalida a tese de que Chico seria a reencarnação de Allan Kardec. Por quê? Porque a gente sabe que Chico Xavier tinha essa condição mediúnica de sair do corpo com uma facilidade extraordinária. Tanto é que existe um caso contado no livro, Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, em que ele conta que Chico Xavier, quando estava cansado, ele vinha, sabe para onde? Em espírito? Num jardim, lá no Lar Irmã Terezinha, em Pindamonhangaba. Se você visitar esse lar, tem uma placa assim no jardim dizendo olha aqui, era um lugar de visitação de Chico Xavier. Quando ele estava cansado, ele se desdobrava e vinha repousar espiritualmente naquele jardim ali. Um jardim lindíssimo lá em Pindamonhangaba. Está contado no livro. Por que não Chico Xavier, sendo Allan Kardec, não poderia sair do corpo e orientar? Por isso que eu disse que eu penso que eles são da mesma equipe. Estiveram juntos no mesmo momento e continuaram o trabalho. Então não invalida essa tese, que é uma tese de que Chico seria a reencarnação de Allan Kardec. Até porque, onde estaria Allan Kardec, quando ele diz que no livro Obras Póstumas, que foi dito a ele que ele não ia ficar muito tempo no mundo espiritual, aproximadamente 40 anos, batendo inclusive com esse surgimento do Chico Xavier aqui na Terra. Então, a meu ver, a meu modesto ver, não invalida essa tese. Chico, outro dia eu estava vendo um médico que o operou, ele teve um problema sério na próstata, na década de 70, ele veio a São Paulo ser operado no hospital. Está no YouTube disponível, é fácil de achar o depoimento desse médico. Ele diz que, enquanto o corpo do Chico Xavier estava sendo operado, ele estava com o André Luiz no subsolo do hospital, socorrendo espíritos que estavam lá há muito tempo sofredores. Então, como dizia Herculano Pires, Chico Xavier era um homem interexistente. Ele vivia em ambas as dimensões, muitas vezes confundindo entre elas. Não sabia se estava no mundo espiritual, se estava na Terra. Ele perguntava, você está vendo fulano de tal ali? Ah, então está bom, obrigado, é espírito. O Marcel Souto Maior, que fez um livro, ficou assim, chocado, a biografia dele, ficou chocado quando ele estava fazendo uma reforma num quarto, ele foi lá escrever um papel. Ele chegou a fotografar, olha, por favor, dirija o seu quarto ao lado, porque são amigos espirituais. Então, era um homem que vivia intensamente o mundo espiritual. Então, eu não vejo o menor problema do Chico estar reencarnado e ele recobrando a sua condição espiritual, se desligando do corpo para orientar essa médium extraordinária que foi Zilda Gama. Eu, na minha opinião, não invalida a tese. Em que pese muita gente não concordar com essa tese, né? Ela é de cunho muito pessoal, como lembrou o Jorge, né? E cada qual vai ter a sua opinião ali, né? Agora, é muito forte a tese, né? É muito forte. Euripe diz amigo, Euripe diz irmão, A luz desta cantiga, nossa eterna gratidão, Euripe diz amigo, Euripe...